Olá, me chamo Helber Braga, sou discente do curso de Medicina da Escola Multicampo de Ciências Médicas da UFRN e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Costurando Saúde com Linha e Agulha, Vivência com Bordadeiras do Ceridão O Grupo Flor de Cacto é um coletivo de mulheres artesãs localizado no bairro João XXIII, na zona oeste do município de Caicó e esse coletivo trabalha num modelo de ajuda mútua e economia solidária onde as mulheres, além de produzirem artesanato, ajudam umas às outras e usam espaço, além de um espaço de lazer, como também um espaço para geração de renda Esse espaço é importante para a formação em medicina porque se apresenta como loco do desenvolvimento de diversas competências desde comunicação até o desenvolvimento de trabalhos em grupo, como dinâmicas e metodologias em roda e escultativa O objetivo desse trabalho é entender o cuidado em saúde na interface com a arte como recurso terapêutico para o processo de ensino e aprendizagem do estudante de medicina A metodologia empregada trata-se de um relato de experiência dos autores Estes relatos foram registrados em diários de campo por meio de registros tanto escritos quanto fotográficos durante o período compreendido entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro semestre de 2023 onde os estudantes anotaram suas impressões pessoais e aquilo que eles achavam no cotidiano e as atividades que eles desenvolveram Os estudantes do curso de medicina da escola Moodcamp desenvolveram uma oficina de bordado pelo qual as trocas das experiências foram um monte para discussões Então a intenção era que enquanto fosse se desenvolvendo o bordado ao mesmo tempo aproveitasse para fazer associações com as vidas dessas mulheres em questões relacionadas à hipertensão e à diabetes Então enquanto essas mulheres bordavam, elas falavam também sobre questões pessoais e outras condições de saúde Ao todo foram desenvolvidos dois encontros na associação do grupo Flor de Cacto E a escolha do bordado se deu porque as integrantes do coletivo descobriram que havia um estudante do grupo de estudantes que bordava, então houve a curiosidade e o interesse em desenvolver a confecção O tipo de bordado escolhido foi o bordado em bastidores e os bastidores foram confeccionados por um morador local incentivando assim a economia do local já que trata-se de um grupo de ajuda mútua A oficina de bordados trouxe inúmeras percepções sobre sociedade, cultura, saúde e empoderamento Ao observar como as mulheres trabalhavam e como dividiam suas funções os estudantes encontravam a oportunidade de discutir não apenas a técnica do bordado mas correlacioná-la com suas questões pessoais e necessidades da saúde utilizando a linha e a agulha como mote para disparar diversas conversas sobre diabetes, uso de medicações e outras demandas nesse modelo de ajuda mútua E de acordo com Vasconcelos, o modelo de ajuda mútua é um modelo de grupo no qual cada membro é valorizado como um caminho para que o outro membro encontre soluções para enfrentar os seus próprios desafios Então à medida que as mulheres relatavam suas experiências elas compartilhavam ali formas sobre como tomar uma medicação sobre como achavam outros caminhos para tratar sua hipertensão, sua diabetes e outros problemas As experiências das outras eram validadas para que elas pudessem encontrar suas próprias respostas Embora o modelo de ajuda mútua e de roda não seja uma terapia de grupo ele abre portas para discussões também sobre saúde mental e ansiedade o que incentivou os estudantes a aprimorarem as habilidades de comunicação com o paciente E Weingarten também destaca outros benefícios dos grupos de ajuda mútua como que eles melhoram o relacionamento dos membros uns com os outros promovem maior responsabilidade, melhor vínculo com os companheiros do grupo mais assertividade, maior capacidade em tomar as próprias decisões gera um estilo de vida mais independente aprimora a capacidade de escutar, aumenta a autoestima dos componentes também gera maior esperança no futuro e sensação de bem-estar E essas são nossas referências bibliográficas e desde já eu agradeço a atenção de todos Muito obrigado!